Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, André, me declarei para o meu melhor amigo, e ele continua me tratando com muito carinho, até mais ainda, mas não me chamou para ter uma conversa, ao menos. O que eu faço? Continue na sua, certo? Já se declarou, perfeito. Ah, ele está me tratando até com mais carinho. Sim. Isso pode acontecer? Sim. Porque ele fica sensibilizado, tem medo de perder a sua amizade também, porque você, muitas vezes, é uma pessoa importante para ele, ele quer respeitar o seu sentimento, então, assim, fica tudo muito confuso. Então, a pessoa quer mostrar que ela continua do seu lado, então, às vezes, ele fica até mais carinhoso. Tem gente que faz o inverso disso? Tem gente que se afasta? Tem. Então, tem amigo que se afasta? Tipo, nossa, você está misturando as coisas, não é isso? Tem gente que se afasta? Tem. Porém, olha, eu acredito que o mais comum seja essa atitude, a atitude de manter-se ao lado. Talvez seja menos comum, né? Quando eu digo menos, não é porque é raro, não. Menos em relação aos que permanecem ao lado. Mas, tem essa atitude dos que se afastam também, que não foi o caso dele. Porém, esse permanecer ao lado, esse que é o problema. Porque, muitas vezes, você interpreta como ele quer, ele sente a mesma coisa. E, muitas vezes, não é isso. Então, muito cuidado nesse processo. Muito cuidado com esse carinho que a pessoa tem comigo, porque aí eu começo a interpretar esse carinho a partir daquilo que eu gostaria que fosse. Que é a partir do que eu estou sentindo. Então, a partir do que eu estou sentindo, eu projeto nele. Eu gostaria que ele também sentisse isso. Então, eu interpreto agora as coisas a partir disso. Afinal de contas, eu já me declarei. Se eu já me declarei, por que ele não se afastou? Tem essa, ó. Se a pessoa se afasta, a gente acha ruim. Porque a gente se declarou e a pessoa se afastou. Se a pessoa não se afasta, a gente começa a idealizar coisas. Ah, eu me declarei. Se ele não se afastou, é porque então ele quer. Olha aqui. Olha que coisa que é isso. Não, gente. Só que eu vou te dizer uma coisa, minha querida. Então, é o que eu estou te dizendo. Fique na sua. Certo? Observe um pouco. Porém, talvez essa conversa não aconteça. Talvez seja você que vai ter que chamar de novo. Falar sobre aquilo que eu te falei. Eu me declarei. Você tem alguma coisa para me falar? Às vezes, né? Você que vai ter que dar uma cutucada. E se você teve que dar uma cutucada, é porque provavelmente ele não sente a mesma coisa por você. Aliás, eu vou te dizer algo mais. Se ele sentisse a mesma coisa por você, meu bem, na hora que você se declara, a pessoa teria declarado ali. Já teria te puxado e te dado um beijo. Então, gente, quando a gente se declara e a pessoa fica assim, tem uma grande chance da pessoa não sentir a mesma coisa por nós. Então, já tem uma grande chance da gente, então, não ficar criando expectativa só porque a pessoa permanece do nosso lado. Mas, caso isso fique matutando, inculcando a gente, chame para uma nova conversa e diga sobre aquilo que eu te falei. Você tem alguma coisa para me dizer? E aí, talvez, nesse momento, então, ele fale. Não, então, olha, da minha parte é só amizade mesmo. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E aí, tudo aquilo que a gente já sabe que a pessoa vai falar. O que não significa que não seja verdade. Aliás, pode ser a mais pura verdade. A pessoa está falando, eu tenho um carinho muito grande por você. E tem mesmo. Só que não é o carinho que você gostaria que fosse. Entende? Meus amores, quando chega nesse ponto, é que a gente tem que parar, analisar e perceber e tem que ter a capacidade de chegar e se autoanalisar e perceber, então, o seguinte. Escuta, vai ser bom eu ficar do lado dessa pessoa? Ah, ele é muito carinhoso, a gente é amigo. É, eu sei. Mas, escuta, eu do lado dele. A gente costuma sair junto, a gente costuma ir para a balada junto, a gente sai num grupinho de amigos. Como que vai ser? Quando eu estiver numa balada, eu vou ficar dançando perto dele? Eu vou estar meio que impossibilitando ele de olhar para alguém, de chegar em alguém? Porque o cara sabe que eu gosto dele. E aí, ele vai ficar naquela, tipo, nossa, que situação. E agora? Ou ele vai ser aquele que chega justamente para mostrar, ó, a gente não tem nada. E a hora que ele chegar? Então, olha só. Não, vamos lá, de novo. Olha como pode ser uma situação complicada para um e para outro. Você vai, pum, se declara para o seu amigo. Beleza, tal. Aí, está nesse pé. E ele fala, não, a gente é só amigo mesmo. Aí, vocês vão para uma balada junto, do jeito que eu estou te falando. Se ele não chega em alguém porque ele não quer te machucar, quem está deixando de curtir é ele. Certo? E você, por sua vez, pode estar aí achando que, nossa, ele não ficou com ninguém. Então, ah, eu acho que é porque, vai ver que ele gosta de mim. Não é? Porque senão ele poderia ter ficado com alguém e ele não ficou porque não queria, porque ficou constrangido de saber que você gosta dele e ele ficar com alguém na sua frente. Se ele fica, você vai ficar toda chateada, toda chorosa. Então, assim, está vendo como é uma situação que quando chega nesse ponto, não dá para ficar junto. Não dá, gente. Olha, só se as pessoas tiverem muita maturidade, forem muito zen. Ou se é aquela pessoa que tem, assim, aquele sentimento, assim, ó. Ah, não, ele falou que não gosta, está tudo bem. Para mim, já esqueci, passou, já não tem mais nada. Tem gente que parece que puxa da tomada. Então, mas, vocês concordam? Não é uma situação complicada? por isso que eu sempre sugeri, quando chega nesse pé aqui, eu sempre sugiro o afastamento. Até eu colocar em ordem esse sentimento dentro de mim. Até eu purificar isso, entende? Tipo, ó, não vai rolar, não está rolando, é melhor esse afastamento agora, senão as coisas vão continuar confusas dentro da minha cabeça. Não estão confusas na sua. Você tem clareza que o que você sente por mim é amizade, mas eu está tudo confuso, tudo misturado dentro de mim, então, nesse momento, é melhor um afastamento. Mas, aí, né, vai de cada pessoa. Então, eu tenho que ter a capacidade de tomar essas decisões, né, e ter pulso firme de agir, ao invés de ficar ali só me indigando, amizade, só para eu poder estar junto, e eu continuo alimentando aquilo dentro de mim. Muito cuidado para não ficar só nas migalhas. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, e lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL